E aí pessoal, de novo aqui o professor João Leal, agora com uma dica diferente. Doença causada pelos vírus. Essa aqui é mais tranquila pelo fato de que essas doenças causadas pelo vírus são doenças que são geralmente transmissíveis pelo ar. O que acontece? Acontece o seguinte, a disseminação do vírus é facilmente feita pelo ar. Vamos lá, um exemplo. Quando tem a queda da temperatura, nós temos o acúmulo maior de pessoas. Se tem um acúmulo maior de pessoas, eu tenho passagem de uma pessoa para outra de vírus, porque o contato é mais próximo. Então as doenças causadas pelo vírus, a maioria ocorre passagem através do ar. Mas nós vamos falar algumas aqui que relacionam com o quê? Com relações sexuais. Primeiro, o HPV. O HPV é vírus. Pode esquecer, HPV é vírus, certo? Na mulher tem uma grande, uma grande, uma grande, 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 grande gravidade. Por quê? Esse vírus, ele tem tropismo, atração pelas células do quê? Do colo uterino. Por isso que estudos indicam o seguinte, que o HPV esteja relacionado com o quê? Câncer no colo do útero, certo? Gripe e resfriado. Olha aqui como é uma coisa totalmente diferente. Gripe é um vírus, resfriado é outro vírus. Então, estar com gripe não é estar com resfriado, certo? Eu tenho também a rubéola, certo? A rubéola também é uma doença causada pelo vírus. Aqui merece destaque a AIDS. Sabe por quê? Porque a AIDS nós temos que respeitar como que acontece essa AIDS. Certo? Ocorre através de quê? Relações sexuais. As relações sexuais é um fator importante. Uso de seringa compartilhada, certo? Aí me pergunta, e pelo beijo? Não. Mesmo que haja possibilidade, mas é mínima em relação, sabe o quê? O beijo. Porque pode ocorrer sangramento. A raiva. A raiva, na realidade, nós estamos falando, sabe o quê? De uma zoonose. Então, tome muito cuidado, sabe o quê? Quando aparecer questão de raiva. É uma zoonose. Igual, sabe o quê? O ebola. O ebola também é o quê? Uma zoonose. Certo? Então, tem certas situações que nós temos que ficar, sabe o quê? Esperto quando se trata de quê? De uma zoonose. Então, a raiva é um caso de zoonose. O ebola, na África, caso de zoonose. Parvovirose. O pessoal conhece muito no cotidiano como paravirose. Mas o certo é parvovirose. É uma doença também viral. SAR. Síndrome respiratória aguda. Essa aqui, ela é uma síndrome respiratória que pode desenvolver pneumonia. E nós temos a famosa poliomilite. A poliomilite, que na realidade, você tem a seguinte situação. Pode ser principalmente pela água. Por quê? Esse vírus, ele se difunde, ele se espalha pela água. Por isso, há uma necessidade de quê? De vacinações. Certo? E aqui nós temos um grande problema criado. As hepatites. As hepatites é um grande problema criado. Certo? Por quê? Vamos analisar essas hepatites. Então, eu tenho, sabe qual? A hepatite, vamos colocar aqui, a hepatite A. A hepatite A, como que ocorre a contaminação? Nós chamamos, sabe de quê? Fecal oral. O que é fecal oral? Fecal oral é o seguinte. Imagine você, um doente, uma pessoa que está com a hepatite A, ele, na realidade, faz ali a excreta ou ele elimina suas fezes e, nesse caso, o que acontece? Vai lá uma mosca, vai lá um mosquito, vai lá uma formiga e passa por cima dessas fezes. Depois, o vírus gruda na pata e vai para o alimento da pessoa. Então, é assim. Fecal oral não é fezes na boca. Mas, na realidade, é o quê? É lá as fezes que estavam com o quê? Com o vírus e chega até a sua boca, trazida por quê? Trazida por insetos. Eu tenho, sabe o quê? A hepatite B, C e D. Essas três aqui, sabe o quê que acontece? Ocorre através de quê? De transfusões. Certo? Ocorre através de relações sexuais. Ocorre através de relações sexuais. Então, essas aqui, pessoal, ela não envolve fecal oral. É transfusões de relações sexuais. E eu tenho também a hepatite E. A hepatite E envolve o quê? É a mesma da A. Fecal oral. Ou seja, fezes contêndo, sabe o quê? Vírus. Inseto vai lá e traz até o seu alimento. Então, B, C e D. Transfusões de relações sexuais. Um detalhe interessante que eu vou falar aqui para você. Qual é a hepatite mais comum no Brasil? É a hepatite C. Certo? Das hepatites, a mais comum é a hepatite C. Não esqueça disso. É a hepatite mais comum no Brasil. Então, aqui eu dei uma base para você do que sejam essas doenças causadas por vírus. Anteriormente, nós demos o quê? Doenças causadas por bactérias. Gera muita confusão. Então, eu cito, tem um palpite para que o quê? Para que nessa prova do Enem caia o quê? Doenças causadas por bactérias. Certo? Que, na realidade, é muito mais comentado nas provas do Enem. Enquanto que vírus é pouco comentado. Mas aqui estão as principais doenças que nós estamos fazendo em relação para que você faça uma boa prova. Certo? Então, essa é a dica que eu tenho para você. Enquanto que vírus é muito mais comentado nas provas do Enem caia 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 do En